O diplomata destacou as excelentes relações entre os dois países, sublinhando que Cabo Verde é um país que entende melhor e interpreta os problemas e desafios da Guiné-Bissau, sobretudo a nível do sistema político e constitucional, e poderá advogar junto dos países amigos e das organizações internacionais. Partilhamos da mesma história, partilhamos do mesmo sistema político e constitucional, com algumas nuances de diferença, mas no seu cômputo geral temos as mesmas características constitucionais e política e poderá melhor entender e advogar da Guiné-Bissau junto das organizações e países irmãos. Mbala Fernandes considerou que a nomeação do primeiro diplomata com residência em Cabo Verde marca uma nova era nas relações entre os dois países e destacou o esforço que o Estado cabo-verdeano tem feito no sentido de aprofundar e reforçar as relações entre as duas nações. Voltamos pela mesma independência, mas é a primeira vez que temos aqui um representante residente e que poderá ser facilitador desta cooperação e dessa consertação de Cabo Verde e Guiné-Bissau, quer a nível interno, assim como nas organizações em que nós fazemos parte principalmente aquelas que são mais nos toca diretamente que a CDAO e a Cplp. O Presidente da República disse esperar que o diplomata possa contribuir para o fortalecimento da amizade e cooperação entre os dois países irmãos. Esses acordos que cobrem vários domínios, como sejam nas áreas comerciales, judiciária, correios e telecomunicações, para citar apenas algumas, esperam por dias melhores para uma sua concreta efetivação. Para Jorge Carlos Fonseca, a nomeação do primeiro embaixador guineense em Cabo Verde representa um passo importante nas relações entre os dois Estados e uma interação mais frequente e direta.